Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que em 2020 vazou o roteiro do primeiro capítulo, tá? Muita gente achou que era fake, mas talvez seja real, porque no teaser tem o Mr. 7 que tá no roteiro, então pode ser que seja real. Então vamos aqui dar uma olhada, óbvio, óbvio que vamos, né? Porque eu sempre vou atrás da verdade. A OnePixNetflix.br, né? Uma grande página, tá aí trazendo esse conteúdo, né? É antigo, de 2020 isso aqui, né? Três anos atrás. Tread, o suposto roteiro vazado do primeiro episódio de OnePixLiveAction. Pode ser falso? Claro, mas foi bem suspeito o jeito que o Matthew Owens se desviou do assunto quando perguntado na Reverie. O roteiro vazado tinha a data de 7 de junho de 2019. O título do primeiro episódio é RomanceDow. Ok. O primeiro nome de personagem a aparecer no roteiro, Pazmin, não é Luffy, Roger ou Shanks, e sim Smoker. Porque o Smoker, caralho, olha que leitura, tá? O Smoker é o primeiro a aparecer, porque ele vai ser o último adversário a aparecer na série. Tá ligado? Porque o último episódio vai acabar em Logital. Então, o Smoker, a gente vai ver o Smoker criança lá no início, e depois vai ver ele no final, cair na porrada com o Luffy, tá ligado? Humilhando ele. O app começa com o Smoker criança passando entre a multidão de Logital, pra ver a execução do Roger. Um belo gancho para a aparição dele no último episódio da Season. Aí, ó. Que leitura. O da gênio. Ao lado do Roger, eles têm o almirante Kong e Sengoku, que sabemos ser seu sucessor. Apesar disso, não acontece no mangá. Apesar disso não acontecer no mangá, faz sentido que figuras importantes da marinha estejam presentes em uma execução tão importante. É. Pior que é, né? Se a gente for ver... Como foi no mangá, parece que o Roger é maior rondola, né? Dois malucos aleatórios matando ele, tá ligado? Corta pra Vila Fuxa, que teve a tradução literal para Wendmeu Village, Vila do Mundo de Vento. Bom. A apresentação de Shang, seu bando, e o incidente com o bandido da montanha no bar, seguem quase igual com o mangá. Com algumas diferenças nas falas. Bacana. A única grande modificação nesse flashback foi a exclusão da cena do Luffy cortando o próprio rosto. Em vez disso, ele aparece com um curativo no local da cicatriz. Faz sentido e é compreensível eles terem optado por não mostrar uma criança esfaqueando a própria cara. Tá. Eu aceito. Eu aceito. Tudo bem. T- Tudo bem. Movendo para o futuro, vem a primeira aparição do Zoro, através de algo que é canônico, porém nunca foi contado com detalhes pelo Oda. O encontro do Zoro com o Mr. 7, que tenta recrutá-lo para Barak Works. Esse encontro é citado no capítulo 190. Então, lembra que eu falei que o primeiro episódio provavelmente ia pegar a Romance Down, né? O flashbackzinho do Luffy e a história do Zoro? Eu acho que isso ia acontecer, mano. Eu falei, hein? Eu falei primeiro aqui, hein? Quem viu meus vídeos, né? Minha análise lá do trailer junto com o Luffy. E quem viu eu reagindo ao vídeo do narrator, narrador, e do Rexada, sabe. Sabe. Cravei! Em seguida, Kobe e Álvaro são apresentados, assim como seu encontro com o Luffy. As cenas vão alternar entre esses acontecimentos e o conflito do Zoro com o Helmepo, que fará ele ser preso por 30 dias. Então, enquanto o Luffy estiver com o Kobe, resolvendo as paradas com a Álvida, ao mesmo tempo a série vai mostrar o Zoro se metendo em uma enrascada com o Helmepo. Bacana! É como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo, né? Legal, legal. Bem sério, né? O episódio termina com o Luffy e o Kobe num barco, onde o Luffy relembra a sua promessa ao Shanks e declara que será o rei dos piratas. Hum. E o que acharam? Lembrando, claro, que são rumores. E mesmo que seja real, pode ainda haver modificações. Tá. Depois ele fez aqui um complemento, né? Consegui o arquivo vazado. Estou lendo e vou fazer mais algumas observações abaixo. Vem aí. Smoker criança terá o cabelo branco, assim como no mangá. Maneiro. Desde criança a velho. Tem uma observação no roteiro especificando que todos os nomes completos terão estrutura sobrenome e nome. Como no japonês. Ótimo sinal. Então vai ser Roro no Azoro. Monkey de Luffy. Legal. Não vai ser tipo Luffy de Monkey, tá ligado? Maneiro. Sim, existe o ator do Smoker. Antes da execução, o Almirante Kong... Opa. Antes da execução, o Almirante Kong pergunta pro Sengoku cadê o garpe. O qual responde que não sabe. Com todo respeito, senhor. Eu não sou a babá daquele sujeito. Caralho. Humilhou, tá? Sengoku fala algumas palavras de desprezo pro Roger, que responde. Se anima aí, Sengoku. É a minha execução, não a sua. Não a sua. Tá porra! Curtiu o discurso do Kong, da plataforma de execução. Deu uma empolgação e ansiedade em saber qual ator vai interpretá-lo. No discurso, ele fala em nome da marinha e do governo mundial. Desprezando a pirataria e ressaltando o quanto o Roger e todos os piratas são ameaças pro mundo. Enquanto Smoker assiste ao discurso, um homem passa por ele, andando na direção contrária à multidão. Smoker não consegue ver sua face. Smoker não consegue ver sua face. Ele usa um capuz verde escuro. Maneiro, tá ligado? Tá ligado? Bem bacana. A cena continua com o Shanks concluindo a história que ele está contando pro Luffy, é claro. Luffy pedindo pra entrar na tripulação e o Shanks, não, obrigado, meu navio já tem uma âncora. Eu não sou o âncora, falou o Luffy, né? Cada personagem tem uma marcação de idade em suas primeiras falas. Shanks, Luke Hu, Yasopp e Ben Beckman. São essas mesmas idades deles no começo? Por que eles vão marcar a idade dos personagens? Tem um diálogo legal de Yasopp perguntando ao Shanks por que não aceitá-lo no bando. Shanks responde, você também tem um filho dessa idade, não é? Não tô vendo ele aqui com a gente. Mas, olha aí, né, já destacando que o Sop existe. Bacana. Nesse diálogo Yasopp também menciona que Luffy até mesmo cortou o próprio rosto pra provar sua coragem. A moeda está escrita como Betty, e não Barry, no roteiro. Tá. Que é como se fala, né, Betty? Em uma das cenas, o senhor prefeito está lendo o jornal cuja manchete é sobre os piratas do sol. Digbe? Jinbei? Jinbei? Você já tá vindo pra mim? Depois da cena que o Shanks perde o braço, tem um voiceover com a voz dele falando da crueldade dos mares. Enquanto vemos ele chegar de volta com o Luffy nos braços. Maquino leva as mãos à boca em choque e errou. Shanks faz contato visual com o seu bando, como que dizendo que está tudo bem. Pô, parei pra pensar agora. Vocês lembram que o Oda queria finalizar o One Piece em 5 anos? Só que ao introduzir o Shishibukais aumentou a história pra caralho? E se o live action for essa história de 5 anos do Oda? Sem o Shishibukais? Parando pra pensar, talvez possa ser isso. Daria pra finalizar o One Piece em seriado. Não tira meu... Doflamingo? Irmão, se tu acha que o live action vai chegar em Dres Rosa, você é maluco. Se tu acha que vai ter o Luffy Gear Polar pulandinho, você é louco. Mas vai tirar ela basta? Não sei, cara. Eu não sei como o Oda ia fazer o One Piece sem o Shishibukais, sinceramente. Na verdade, não ia ser sem o Shishibukais. Não seria um set. Teriam alguns deles. Tipo o Jinbe, a Hancock e o Kuma, provavelmente. Depois da cena que Shanks perde o braço, tem um voice over com a voz dele falando da crueldade dos mares, enquanto vemos ele chegar de volta com o Luffy nos braços. Máquino leva as mãos à boca, em choque e horror. Shanks faz contato visual com seu bando, como que dizendo que está tudo bem. Tô toda me tremendo com a cena da Luffy... Calma aí. Tô toda me tremendo com a cena do Luffy... Opa! Tô toda me tremendo... Tô toda... É uma mulher que tá escrevendo, né? Me tremendo com a cena da... Com a cena da luta do Zoro com o Mr. Seven. Puta que o pariu. Não só a luta, como o diálogo entre eles. Foi muito bem escrito. Ok, eu entro na sua organização, mas com uma condição. Qual? Eu vou ser o chefe. Tô na cena da introdução da Álvida. Ela menciona o Don Krieg em um diálogo com um dos tripulantes. Legal! Já tá deixando bem orgânico, né? Você sabe que os pessoais existem. Isso é bacana, porque o live action tem a vantagem que o mangá já existe há muitos anos. Então dá pra poder fazer muitos foreshadowing, né? Que no mangá poderiam ser só retcon. Tem uma cena de dois marinheiros conversando. No diálogo, eles mencionam Don Krieg, Kuro e Arlong. Aparece o Zoro com uma sacola pingando sangue. O corpo do Mr. Seven. E ele pergunta aos marinheiros onde é a base da marinha. Caramba! Olha aí, o Zoro realmente vai ser um caçador de piratas. Que foda! Quando o Luffy está indo embora com o Kobe, corta de volta a cena da despedida de Sanks da Vila Fuxa. A última cena antes de pular 10 anos no futuro. Tinha sido com ele chegando com o Luffy após perder o braço. Obrigado pela comida, Máquima. Vamos tentar fazê-la durar ao máximo. Com que Loki e Rua a bordo se grifiquem a umas 3 horas. Na penúltima cena do roteiro, com o Luffy e Kobe no barquinho, aparece o Rei dos Mares. Luffy o derrota com o Gomu Gomu no pistol. Como no volume 1 do mangá. A cena final mostra o Zoro preso numa grande cruz de madeira, debaixo do sol, repetindo a frase. Hoje não. Ah, então a cena do Luffy batendo no Rei dos Mares? Não vai ser dele indo embora da vila. Vai ser dele com o Kobe. Vão modificar a parada, né? Legal. Pô, mas como é que o Luffy, daquele tamaninho, vai meter ele num socão na cara daquele bichão? Pô, loucura. Pô, empolguei. Empolguei, cara. Cada página corresponde a um minuto, sim. Então eu diria que o piloto tem pelo menos 58 minutos. Legal, mano. Legal. Pô, hypei, mano. Não, ironicamente, hypei, cara. Se for mais ou menos, né? Porque isso aqui é de 2020. Até terem gravado, eles podem ter modificado, lapidado coisas, etc. Mas vimos no teaser, né? Vimos no teaser que tem o Zoro contra o Mr. Seven. E tem algumas coisinhas ali. Então, pode ser que seja isso. Ao menos, grande parte disso. E tá legal. Tá muito legal. Então eu acho que pode ser. Agora eu hypei, hein, cara? Tô muito ansioso pro dia 31 de agosto. Pra poder assistir o live action de One Piece. Porque eu acho que vai. Agora vai. Tô ansioso, mano. Tô ansioso. Tô ansioso.